O camarada se perdeu dentro de uma mata Já tinha andado o dia todo dentro dessa mata O sol quente, ele morrendo de sede Já vinha a pulso Aí de repente ele avistou umas casinhas de taipa Umas casinhas simples Casinha velha Aí pegou o papel, avistou um menino Aí disse, ó meu filho, arruma um pouco de água pra mim beber Pelo amor de Deus, que eu tô me acabando de sede Aí o menino disse, arruma Aí o molequinho entrou pra dentro de casa Quando pensava que não, lá veio um menino com uma cuia cheia d'água Entregou pra ele, ele queria lá nem saber Se vinha numa cuia, se vinha lá O caba tava morto de cedo Aí meteu o pau a beber água Chega a água escorria no canto da boca E o menininho olhando Quando ele terminou, aí o menininho disse Não tava com gosto ruim não a água Ele disse, gosto ruim? Tava não, por quê? O menininho disse, não é porque tinha uma lagartixa morta dentro do pote Aí eu tirei assim Ele disse, ó moleque filho da boba Tava pro meio de pegar você agora E o molequinho assustado com o zoião pro lado dele Ele disse, devia eu quebrar essa cuia na sua cabeça agora, moleque Aí o menininho disse, não, a cuia não A cuia não Aí ele disse, por que a cuia não? O menininho disse, não é porque mamãe toda noite comia janela Aí se o senhor quebrar, o que ela vai fazer? A com o senhor? A Jovo Apoio 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 Obrigado.